Música 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 Estão se correndo a vaca Foda e vai Foda e vai A vaca vai pegar nós Vai Música 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 A vaca vem tudo! Boa, meu Deus do céu! Galera, a vaca deu uma correria de nóis aqui agora, vou falar para vocês. Rapaz do céu! Aí, Paulão! Menino! E é tudo nelói, galera, pra vocês verem lá, tudo branquinho lá na frente, ó. O bicho é bruto, hein! Vamos lá! Vamos! Aí, galera, vocês verem aí, ó. Essa porra caidão, vamos socorrer ali, rapaz! Olha! Vai muito nelói aí, ó! Você viu? Rapaziada do céu! Menino bruto mesmo, hein! Vou só levar um barizinho e ver se vai correr lá. Shhh! 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 Ah! Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! Uhuhu! 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 Tá chegando bem no corguinho aqui, ó. Tá rasinho, tá vendo? Galera, esse aqui, ó. Não tava correndo mais água. Só tinha uns pocinhos, como que veio uma chuva boa aí de... Semana passada aí choveu, sábado, domingo aí, 150 milímetros. Graças a Deus começou a correr água no corguinho de novo, ó. Né, Paulo? Ó, a pocinha. Ó, a pocinha. Vou entrar aqui, ó. Vou puxar aquela pocinha pra naivir lá. Peraí. Vou vir aqui, ó. Peraí, vamos ver. Só pra naivir aquela pocinha. É, só pra naivir aquela pocinha. É, só pra naivir aquela pocinha. Vou fazer um teste agora. Galera, tá pescando com a varinha de bambu. Anzol, mosquitinho. Uma minhoquinha. E aqui, galera, ó. Não tô estranhando nenhuma. A gente pegou, colocou dois anzolzinhos em reserva aí, né. Mais a linha aqui, ó. Mais a linha 0,020 aí. Pra gente tá fazendo a pescaria. Se perder algum anzol no rosco aí, a gente tem um anzolzinho e tem uma... Tem uma linha ainda. Vou tentar ali embaixo, né, Paulo? Vê que vai dar aqui. Vou pegar o trem aqui pro pé do leito. Vou mostrar pra vocês aí. Vou colocar a minhoquita aqui. Vamos ver se vai pegar alguma coisinha aí. Vou pegar a minhoquita aqui pra vocês. Vou pegar a minhoquinha aqui. Vou pegar a minhoquinha aqui. Vou pegar a minhoquinha aqui. Vamos ver se, ó, a minhoquinha... Vamos ver que vai dar aí, galera. Vamos ver que vai dar aí. Vem. Vamos ver o lamparizinho para saber o que vai, olha a lamparizinho aqui galera, olha a lamparizinho galera, vamos tirar o bichinho aqui vem com água, esse lamparizinho aqui galera, uh, foi embora, puta que barata, caiu na água, foi embora, segura a Vamos pegar esse lambariu, o primeiro escapou, com vontade de isca lá na sua para pegar a traída, beleza, olha que beleza, mais uma barizinha para vocês, olha só, vem Que coisa mais linda do mundo, cara, coisa linda do mundo, uma barizada, uma barizada dando show aqui galera, olha, olha, a barização cheia que você vê, mais um lá dentro, com a mesma isca, quatro lambari no mesmo lugar, olha lá, mais um lá, isso aí mais um aí, olha galera, isso não vem rápido, o bichinho se perde demais, olha, olha, quase, 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 e aqui, olha, fica para baixo, olha, olha, aqui galera, olha, ela vai pescar uma baria duro, cara, você tem que esconder dele, porque se ele ver você, ele não vem, olha, olha só, galera, bem, tem que ir para o mapa, vamos filmar aqui, galera, muito calor, muita atenção no chão, esse calor, assim, é perigoso pobre galera, tem que ficar atento, hein, para estragar a diversão da gente é facinho, né, então vamos tomar coidadinha aqui quietinha, vamos pegar uma amareunha aqui agora, agora, galera, olha aqui, vamos para vocês verem, vai dar tempo, Durei no rosto, galera. Olha a lambarizada. Olha lá. Olha uma coisa linda, meu Deus do céu. Olha lá. Rapaz do céu. Olha o tamanho desse lambari. O bicho é espéreo demais, nossa. Vamos aqui, esse cantinho aqui. Olha pra vocês verem como vai ser o bagulho. Olha lá. Olha aqui, rapaz. O bicho é bruto mesmo, rapaz. Olha. Vamos ver, galera. Mais uma lambaria aqui. Nossa, cara. Impressionante, Paulão. Estava secando esse corguinho, né, cara? E pra você ver que a água que segurou aí, segurou todo esse monte de lambaria. A natureza é show de bola, né? Nossa. Olha que meu rosto. Tem muita paciência nessa hora, hein? Então, você quebra tudo, hein? Galera, o que você fez do lambari, o que você fez do lambari é o seguinte, você fica longe do barranco. Você encostou no barranco, bateu o pé aqui, some tudo. Né, Paulão? Né, Paulão? Lambari é verraco, né, galera? É, tem barulho no barranco, ela... Tem barulho e some, ó. Some, mas some bonito. E é muito limpinha a água. Galera, o negócio é brutal. Olha, Paulo, mostra aqui pra eles, ó. Cinco lambari e dois pocinhos. O que deu pra pescar? Rapaz. Aqui é aqui, né? Ali não tem rosco, Fabinho. Ali não tem rosco, não. E a vaga, Paulão? Foi embora, foi lá pra cima. Bota lá, Paulão, tá limpinha a vida, tá vendo? Coisa linda. Pra eles não ver você, ó. Pra eles não ver você, tem que dar uma agachadinha aqui, ó. Quer ver? Vai ficar o sistema bruto. Olha lá pra você ver. Deixa aí na água, ó. Olha lá. Ó. Olha o bichão aqui, ó. Olha aí. Faz o lambarizinho pra você ver. Vai ter lambari demais, rapaz. Que coisa mais linda. Ó, a mesma minhoquinha mascada. Vamos ver que vai dar de novo aqui. Nossa. Paulão, mas é uma pescaria que diverte muito, hein? Ah, isso aqui é. Não tem preço que paga, velho. Quase dois anos que você vem aqui no centro, galera. Você viu o meu pai e a minha mãe no Cunha. Eu dei uma melhoradinha na pandemia. A gente partiu pra cá até o Paulo também que fazia tempo que não vinha, né, Paulo? É, já fazia um ano. É, então a gente pegou o bichinho, irmão. Aí pra mim, a gente pegou o bichinho dos dois lados, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o bichinho da negra. Olha, olha o Paulo. O tamanho do lambari. Olha o Paulo. O tamanho do lambari. Olha aqui. Você sofreu no meio da gaiada. Olha o tamanho do lambari, né, pra você ver. Menino do céu. Olha isso aqui. Rapaz, isso aqui parece uma corveira, cara. Segura. A mesma minhoca. Vou ver pra fazer um pedaçinho. Aí, fica sentado. Aí você joga lá. É o botão. É, vamos sentar aqui, né, irmão. É, mas você foi no bairro de muito longe. Pois é, vai lá. A emoção, Paulo. Rapaz, você, ó. A banha louca mesmo. Olha o lugar que você vai pegar. É o canal, rapaz. É um rumbinho mais fundo, né? Vai virar aqui, ó. Quer ver? Vai lá, galera. Olha aqui. Ó. É um atrás do outro. Olha aqui. Pescaria, brota. É um lugar que é sadio, né? Não vem ninguém, não tem veneno, não tem nada, né? É a natureza, né? Olha a baureza, que é a natureza. Galera, pra você ver aqui. Já arruma o bichinho. Olha a barizão, cheitada aqui. Já arruma as coisas aí perto. Tem que ficar sentado aí. Olha lá, Paulo. Ó. Olha aqui. Olha o tamanho do bitelão lá, ó. Uuuuuh, bichinho. Olha aí. Bichinho, galera. Vai, viu? Vamos lá, bichinho. Rapaz do céu, hein? Demais, Paulo. Esse laberdezinho aqui ainda vamos pegar disso, galera. Ainda vamos pescar lá sobre. Vamos pegar umas traídas lá. Vê se a gente consegue, né, Paulo? É. Olha. Olha lá. O meu pé. Rapaz do céu. Olha aqui. Rapaz do céu. Que coisa linda. Um parmo de água, né, Fabrinho? Sei que impressionante, né, Paulo? Galera. Olha aqui. Olha lá, meu bairrão. Só pra dar pra vocês verem aí, ó. Olha lá, meu candilão. Olha lá, olha lá. Olha lá. Um monte. Nossa Senhora, cara. Que barravinha, seu adorço. Que demais, cara. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Se não traz um anzol, vai ficar sem pescar, olha o esquema aqui, mais um aqui, o anzolzinho aqui, olha o esquema aí galera, vamos a ajeitar o pé do ele aqui. Olha o que ficou, dá uma mãozinha na ponta, pescar aí de novo, olha que bacana que ficou aí para você ver, olha, show de bola. É isso aí galera, curtiram a pescaria de lambarei, você viu que bacana demais hein galera, o coelhinho está quase secando, de repente choveu e natureza sempre presente né, pescaria top de lambarei né, show de bola. É isso aí galera, a gente vai ficando por aqui, deixando aquele forte abraço para vocês aí, fiquem todos com Deus, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, maravilha. Vamos lá partir para o sol, agora pegar umas traíras, vem se pegar umas tirapis lá, maravilha. Então, no próximo vídeo aí, nós estamos no açude lá, beleza, grande abraço a todos, tamo junto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.